Nem vem com essa de deixar a gente pra depois Se você sabe que quando mando mensagem o coração dispara Do que adianta me falar que não tem mais nós dois Se eu não vivo sem você, nem você sem mim Isso tá na cara, é só me entender Não tenho culpa se eu sou o seu bebê É que de longe faz falta, de perto faz raiva, mas não vivo sem Só quero você e mais ninguém Acredite, eu não sou golpista, não Só pratiquei um 5-7 com seu coração É que de longe faz falta, de perto faz raiva, mas não vivo sem Só quero você e mais ninguém Acredite, eu não sou golpista, não Só pratiquei um 5-7 com seu coração Nem vem com essa de deixar a gente pra depois Se você sabe que quando mando mensagem o coração dispara Do que adianta me falar que não tem mais nós dois Se eu não vivo sem você, nem você sem mim Isso tá na cara, é só me entender É que de longe faz falta, de perto faz raiva, mas não vivo sem Só quero você e mais ninguém Acredite, eu não sou golpista, não Só pratiquei um 5-7 com seu coração É que de longe faz falta, de perto faz raiva, mas não vivo sem Só quero você e mais ninguém Acredite, eu não sou golpista, não Só pratiquei um 5-7 com seu coração É que de longe faz falta, de perto faz raiva, mas não vivo sem Só quero você e mais ninguém Acredite, eu não sou golpista, não Só pratiquei um 5-7 com seu coração Com seu coração Com seu coração